SEMAS promove segundo ciclo de capacitações do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Dos 185 municípios do Estado, apenas um terço possui uma pasta destinada à gestão de meio ambiente. Diante desta realidade, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS promove segundo ciclo de capacitações do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SISEMAS, que irá contemplar 139 municípios, mais Fernando de Noronha, com o intuito de sensibilizar os gestores municipais para a necessidade de estruturação de suas respectivas pastas ambientais. O ciclo de capacitações começou em 27 de outubro e segue até 11 de dezembro nas várias regiões de desenvolvimento do Estado. A capacitação que ocorrerá nos dias 24 e 25 de novembro no SESC Ganeus, onde reunirá os municípios de Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, Correntes, Palmeirina, Paranatama, Saluá, São João e Terezinha, além de Ganeus. Serão abordados temas como licenciamento e fiscalização ambiental, ICMS, socioambiental, agenda 21, local, A3P e agenda ambiental local, resíduos sólidos, portal InfoSEMAS, lei complementar 140 barra 2011, educação ambiental, unidades de conservação e cadastro ambiental rural, CAR. Na capacitação, também será disponibilizado aos municípios o portal InfoSEMAS, uma plataforma onde os gestores municipais poderão inserir os dados ambientais, servindo posteriormente para a integração das informações e acesso consultivo do público em geral.